Você sabe quando que é a semana de prova? Você sabe quando que é a semana de prova? É a semana de prova? Não sei, acho que esse ano não vai ter. Não, mas eu tô bugado, sabe por quê? Só pra vocês entenderem. No Ava, vou até compartilhar aqui com vocês já. Eu acho que é em abril agora, porque pelo menos a primeira fase de EAD, da nossa matéria em EAD, termina em abril. Normalmente termina em abril, daí começa a segunda fase, que abre pro segundo bimestre, e daí tem mais a outra semana de prova. Eu acho, só que ainda não foi. Só pra vocês terem ideia, essa é a minha tela do Ava. Teoricamente, ele fala aqui 28 a 4. Mas aí eu buguei, por quê? Eu vou olhar no calendário, tá do dia 2 ao dia 8. Nossa, então seria agora. É isso que eu vou ter que... Eu fui olhar agora, pensando já em como montar a prova de vocês, né? Na verdade, a prova de vocês vai ser um trabalho. E... E daí, olhando isso, eu fiquei completamente bugado. Não sei se eu preparo pra agora ou pro dia 28. Mas... Fazer o quê? Eu vou perguntar com a professora Débora, mas... Eu acho que não pode estar o calendário. Se for, nossa, já é semana que vem. É, mas não, também vou perguntar, porque eu fui olhar agora... Ué, que estranho. Aí eu... Porque eu não tava preparado já pra provas na semana que vem. Não tô pensando nela na semana que vem. Imagina a gente, então. Mas... O de vocês, o modelo da prova vai ser bem susse. Na verdade, é fazer o que a gente tá fazendo. Então... Não tem muita dificuldade. Hoje... O que eu tinha prometido pra vocês mesmo? Quem lembra? Obrigado, gente. Falei sozinho. Hã? Tô tentando lembrar. Falei sozinho. É triste isso, gente. Vocês sentem meio deprê com isso. Depois vocês vão ter que custear meu psiquiatra por causa disso. Era pra fazer o fechamento lá, né? Dos lançamentos. Isso. A gente fez os lançamentos das notas, né? Até que... Você falou que ia corrigir. O... Alguém tinha falado que ia refazer tudo. O Valtinho falou que ia fazer tudo. É... Ele falou que ia fazer refazer tudo. Pra que a gente possa... Contabilizar. Mas, claro, pra poder contabilizar, a gente precisa... Ver como faz a parametrização... Dessa contabilização. Então, hoje eu não montei slide. Não montei nada. Que eu vou montar slide pra não usar. Mas eu falei... Vamos fazendo direto no sistema. Que fica mais prático, né? Então... Vamos utilizar o sistema. Vocês podem abri-lo. Estão acessando o nosso sistema. Hoje, então, ela vai ser bem light. Então, acessa lá... A nossa turma, né? E agora? Qual módulo será que a gente vai usar? E agora? Onde vocês imaginam que possa estar a parametrização de contabilização da área fiscal? Podem chutar. Contábil. Contábil? No contábil. E será que todo o sistema é assim? Acredito que a maioria, professor. Varia muito. Varia muito mesmo. Porque, na verdade, eu acho que até a maioria... Pelo menos dos que eu já trabalhei... A maioria são dentro do fiscal. Domínio no fiscal... O... O antigo cordilheiro... Nossa, acho que vocês nem devem ter visto com esse nome. O antigo cordilheiro, que hoje é o 6 de contábil, né? O que eu uso hoje, o Calima, ele é no fiscal. O Fortes, não. O Fortes é no contábil. Só muda o caminho. Então, para a gente... Selecionamos o contábil. Então, a gente pega a empresa, né? Tem acesso a de todos aqui. E lá naquele painelzinho de funções, a gente passou por lançamento manual, certo? Agora, a gente vai vir aqui... Contabilização automática. Esse nome é um pouco incomum. A maioria dos sistemas chamam de integração contábil. Mas é só o nome também, não vai mudar muito. Então, na contabilização automática, ou na integração contábil, a gente pode puxar os lançamentos do fiscal, da folha de pagamento, do financeiro, desse homem. O que é isso, será? Homem? Alguém já ouviu falar dele? Não, eu não. Eu não vou falar. Aqui tem um pouquinho de acordo comercial, tá, gente? O Homem, ele é um software de gestão para pequenas e médias empresas. Então, eu... Deixa eu ver se eu abro aqui. Uma tela com o meu usuário normal. Então, esse é o tal do Homem. Então, eu vou pegar aqui... Acessar um cliente que usa o Homem. Quieto. Se vocês olharem, ele tem funções de gestão. Vendas, nota fiscal de serviço, compra, estoque, produção, lançamento de contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária. E tudo isso permite também a integração contábil. Puts, mas por que o professor está mostrando isso? Uma das áreas que ainda é pouco explorado pelos contadores é o tal do BPO. Já ouviram falar nesse termo? BPO. O BPO nada mais é do que uma terceirização de serviços que não estão relacionados à área principal da empresa. Então, você pega uma pessoa que tem uma lavanderia. O foco dele é no negócio da lavanderia. Muitas vezes o cara não quer saber dessa parte de contas a pagar, contas a receber. E com esses sistemas, a facilidade da gente ter o sistema em nuvem é que a gente consegue fazer o processo por ele. A gente terceirizar esse serviço burocrático. E isso vem sendo pouco explorado ainda. Ah, isso é benéfico para a gente? Em dois sentidos. A gente vai ganhar dinheiro fazendo uma atividade diferente. E outro ponto importante, toda a parte de integração contábil, principalmente financeira, já vem pronta para a gente. E sabendo o que a gente fez certinho aqui no financeiro, a contabilização vai vir pronta. E a gente faz uma amarração com o nosso plano de contas. Então, ele deixa aqui, importa o seu plano de contas. Então, aqui ele não... não me deu a opção porque eu já importei o meu do Calima. Então, saí. Sim, desprezar. Então, ele já me dá... Cadê meu plano de contas? Bom, aqui ele já tem... A gente importa o plano de contas que a gente utiliza lá no sistema contábil e aqui a gente parametriza também qual a função, quais as contas, como que ele vai contabilizar, qual conta corrente vai relacionar a qual conta. Então, ele permite essa possibilidade de integrar qualquer operação feita aqui dentro do sistema para outros. Então, é uma parceria da Fortes isso daqui, tá? Porque existem outras ferramentas nesse mesmo padrão? Existem. Outra ferramenta que é comum a gente utilizar é esse conto azul. Alguém já ouviu falar do conto azul? Ele é mais antigo que o homem. Ele faz as mesmas funções. Mesmas funções. Quantos a pagar, quantos a receber, controle de estoque, financeiro, tem a parte de geração de boletos. Então, ele é um pequeno sistema de gestão empresarial. E ele também possibilita daí a integração contábil com vários sistemas. Ele gera lançamentos onde a gente pode importar. Mas o nosso foco, claro, é o fiscal. Hoje é o fiscal. Então, clicando no fiscal, o que aparece? O que apareceu para vocês? Querem que eu aumente um pouquinho? Não apareceu nada. Não apareceu nada? Certeza? Só se você clicar em novo ali. Novo? O que ele vai aparecer? Daí aparece ali o estabelecimento, matriz, aqui o meu está um pouquinho diferente que eu tenho um fechamento fiscal. Mas vai aparecer essa tela. Adianta essa tela por enquanto? Não. Não. Não adianta. Porque a gente não tem um parâmetro. aqui tem o botãozinho configurações. Aqui que é o importante. Então, vocês clicando em configurações vai abrir essa tela. Aí sim a gente tem a tela importante. porque aqui a gente vai definir por tipo de operação, como que a gente vai contabilizar ela, como que a gente contabilizaria os impostos e frete e outros valores. uma coisa assim que eu não achei tão prático. Ele traz agrupados. Então, eu vou contabilizar a venda. Tem o que ver aqui. Se eu clicar aqui, eu vejo quem são os CFOPs de venda. Então, 501, 503. Então, todos esses CFOPs vão contabilizar da mesma forma. Todos. No nosso caso, a gente tem algum? Sim. Não. Talvez. Não me engano, sim. Vejam bem. 501, 503. Como que a gente contabilizou lá? Foi 501, acho. Ou 102. Aí, a gente tem o outro aqui. Revenda. 502. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, é uma preferência minha, eu gosto de parametrizar, dá um pouco mais de trabalho para parametrizar, mas parametrizar CFOP por CFOP. Dizer o que cada operação vai contabilizar. Porque nem sempre eu vou enxergar uma operação exatamente igual a outra de acordo com esses CFOPs. mais. Então, preferência minha. Aí, vai do sistema, né? Mas a gente tem 502. Então, a gente tem que contabilizar, né? Como a gente vai contabilizar isso? Agora, a gente tem que buscar lá em contabilidade básica. Essa parte eu não lembro. E agora? Eu tenho muita dificuldade em débito e crédito. O que que eu vou debitar? E agora? E agora, gente? Me ajudem. Ninguém lembra, gente? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Uma saída, professor? Uma nota de saída? É, a gente vai contabilizar a revenda. Mas é a nota de saída? Contabiliza uma revenda. Deve ter crédito mesmo. Debito que conta e acredito que conta. E acreditar o estoque? Acredito o estoque e debito o conto. Aqui a gente está contabilizando a revenda. Cuidado. vai chegar em um problema gigantesco para vocês. Porque, em geral, não trabalham um assunto com vocês que é inventário periódico. sistemas de contabilidade na sua maioria necessitam de inventário periódico para contabilização. Aqui, a gente está falando só da revenda. Quando eu estou dando aula lá em contabilidade básica, eu pego o meu processo de venda, eu divido em três. Sempre três. contabilizo minha receita. Depois disso, contabilizo o meu imposto. E, se eu estiver trabalhando com inventário permanente, contabilizo a movimentação de estoque. Então, nesse caso aqui, ele quer saber dessas três pernas a primeira. quando a gente falar na revenda ou na na venda contabilmente falando, a gente vai debitar ou caixa ou clientes. E a contrapartida vai lá no... Hã? Não custou? Não. pense só primeiro na venda. Vou lá no grupo três como receita. Receita, né? Receitas. Então, lá no grupo três, cadê minhas receitas? Então, tenho aqui vendas. Venda de produto, venda de mercadoria e venda de serviço. qual que eu coloco? Qual a diferença de produto e mercadoria, professor? Qual a diferença de produto e mercadoria? Produto vem de processos industriais. então, se a gente estivesse falando do CFOP de cima, que é a compra para industrialização ou venda de produto industrializado, venda de produto. Mercadoria remete a gente a palavra mercantil, mercado, compra e venda. Então, aqui, essa venda de mercadoria é todo aquele produto que a gente compra e vende sem fazer transformação nenhuma. É o comércio. Então, no nosso caso, venda de mercadoria, né? Ah, vou contabilizar a venda de produtos industrializados. Mesma coisa, debito ou cliente ou caixa. e vou contabilizar a contrapartida na onde? Lá no grupo 3. Aí, sim, eu escolho produto. Então, aqui, a gente fez dessa sistemática que eu explico para os alunos a primeira parte. a venda. Bacana. Agora, vamos supor, a gente não vai ter esse imposto, mas vamos supor que na nossa contabilização teve ICMS. Então, aqui, ICMS debitado pelas saídas. Estou vendendo, teve saída. Eu contabilizaria a segunda parte da minha operação. é o que? Lá no grupo de resultado, como deduções da receita, eu teria o que? Difícil eu achar aqui com esse tamanho de letra. Dá para digitar ali, né? Aparece, professor? É, eu teria que colocar uma continha nova aqui, ICMS sobre vendas ou coloca simplificado deduções de tributos, que seria aquela continha ICMS sobre vendas. E a contrapartida vai estar onde? No passivo como ICMS recolher. Segunda parte. a terceira, o sistema não faz sozinho. Por quê? por que ele não faz sozinho isso? Ele não tem módulo de gestão de estoque. Então, ele não tem a capacidade de saber quanto vai ser abaixo da mercadoria. E daí, como é que a gente faz? Como é que eu contabilizo, então, empresas desse tipo de processo? Alguém arrisca? Você está falando que nenhum sistema faz isso ou só esse não faz? Não. A maioria dos sistemas de contabilidade. Ah, tá. Por quê? Porque eles não tem módulo para gestão de estoque. Então, se você quer... Não, não. Eu fiz a contabilidade lá pelo OMI. Lá tem gestão de estoque. Aí, ele vai conseguir fazer a contabilização. Eu preciso de um módulo... Para quem quer ver uma empresa que vai vender e ter estoque, é bom procurar um sistema que tenha isso. É bom. Só que esse tipo de sistema é mais caro. Isso é muito bom para quem está na empresa. Mas o contador vai querer um sistema de contabilidade, né? Para a gente, não tem muita alternativa. Aí, a gente tem que usar uma prática contábil consolidada já há algum tempo que é um inventário periódico. E agora, como é que eu faço esse dito inventário periódico? Alguém arrisca? É uma contabilização. A contabilização é mega simples. É custo de mercadoria vendida contra estoque, mas a gente tem uma fórmula para aplicar. Ninguém arrisca essa fórmula? Deixa eu abrir até meu Word aqui para escrever para vocês. letras garrafais ainda. Vem daquela fórmula CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Vocês não tinham visto essa fórmula ainda? Já, mas não lembrava. Já. Não lembrava? ela é muito utilizada em rotina de escritório. Até é comum no dia a dia de escritório a gente pedir para o pessoal qual é o teu inventário final. Ou a gente manda um relatório para ele preencher. Para que? Levantar essa informação. Compras a gente tem? Temos. Tem. Posso pegar tanto pelo fiscal quanto pelo próprio contábil. E o estoque inicial vai ser a informação que a gente pegou no ano passado. Então, a única peça que faltaria para contabilizar o custo que seria na contabilização do inventário permanente essa terceira perninha o estoque final. Então, quando eu trabalho com o sistema dentro de escritório o ideal é que a gente tenha ciência dessa fórmula que a gente utilize bem ela. Ah, a gente vira um pouco refém do empresário? Vira. Por causa da contagem de estoque. a gente depende dele para passar essa informação. Se não passar a gente não contabiliza. Porque o sistema na parte da venda vai fazer só isso. Vai contabilizar a receita e vai contabilizar os tributos. Então, ICMS debitado, IPI debitado, se tiver PIS e COFINS ele vai também contabilizar ISS. Aqui a única contabilização separada é serviço. Então, se eu faço serviço eu não vou contabilizar aqui, né, mercadorias. Eu vou ter a minha serviços. Então, eu entraria naquela mesma contabilização cliente e credita receita de serviços. Difícil essa parametrização? Não. Ela é trabalhosa, né? Ela é bem trabalhosa. Então, fizemos para a venda. a gente teve compra para comercialização? Então, o que teve lá na compra para comercialização? Um 102? Teve um 102? Acho que não, né, professor? Teve, vocês contabilizaram. Duas notas de entrada, duas de saída. Quando eu compro? para onde vai? Debito estoque. Opa, então, estoque. Aqui, eu vou escolher mercadoria ou produto acabado? Mercadoria. Mercadoria. E fornecedor? E fornecedor. Cadê? Cadê? a gente teve compra para industrialização? Não lembro. Acho que não. Para industrialização, não. Como é que ficou ali, professor? Mercadorias e fornecedores diversos. Fornecedores diversos. Ah, tá. Fiz a compra. Caso tenha imposto. No nosso caso aqui, não vai influenciar, porque a gente está no simples. Se tivesse imposto, bacana, eu tenho debitado pela saída, mas eu tenho que acreditar quando entra, não tem? Se tiver, sim. Acreditado imposto. Legal, ele não dá essa opção. Ah, tá aqui, crédito pelas entradas. A gente vai contabilizar como? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Nessa compra, ele vai contabilizar pelo total da nota. só que o imposto, ele faz parte do custo da mercadoria? Ele vai para o estoque, o imposto? Se eu tiver direito de me recuperar? Não. Não. Pelo CPC 16, ele deve ser excluído. Então, a gente vai vir aqui, vai debitar quem? ICMS é recuperar? Aquilo só tem tributos a recuperar, né? Vou ficar incluindo conta para não dar trabalho para a gente. Então, ICMS é recuperar, tributos é recuperar, contrapartida, eu vou lá do estoque, tiro esse imposto. para sobrar daí o valor líquido, né? Isso aqui é uma beleza na hora de conciliar o estoque. É uma beleza, dá uma dor de cabeça sem tamanho. Mas é assim que contabiliza no sistema. Isso era mercadorias ou estoque? É que aqui ele separa mercadorias, mas o grupo é de estoque. estoque mercadorias. Então, isso é só para exemplificar para vocês, a gente não vai ter importância aqui, porque a nossa empresa é do simples, mas se fosse lucro real, lucro presumido, já teria importância. Então, voltando na abinha mercadorias. não temos compra para industrialização, compra para uso e consumo, acho que a gente não teve, né? Ah, de ativo mobilizado teve, né? Teve. Teve uma, como que é? Uma grampeadora que gerou polêmica. Como que eu contabilizo? debita o mobilizado ali de ferramentas, equipamentos e credita o... Olha como contabilização de ativo mobilizado, a gente sempre tem que revisar. Por quê? Vou colocar aqui, máquinas e equipamentos, foi o que a gente comprou, né? Mas isso é uma outra nota da compra de um veículo. Vai contabilizar certo? Não, mas daí depende do sistema, né, professor? Não pode deixar travado numa operação máquinas e equipamentos. Tem que... Esse é o problema. Esse é o problema quando a gente não tem o desdobramento por CFOP. Ele fica travado. E contrapartida, então, a gente pode pôr ou caixa, banco ou fornecedores, depende de como for o pagamento, né? Bonificação, amostra grátis. Então, cada um daqueles inúmeros CFOPs, a gente tem que tomar o cuidado com a forma de contabilização. Mas a contabilização dos impostos é só isso. Não é bem tranquilo? É só tomar cuidado vindo separando cada operação, contabilizar os impostos e processar a contabilização. Só que é uma baita facilidade, mas a parametrização é uma baita responsabilidade. Se eu parametrizar errado, o que vai acontecer? Eu escolhi a conta errada aqui. Ou sim, a parte de imposto ou você paga mais ou você recupera mais indevidamente na entrada, digamos. Vamos pensar na situação menos traumática. Vai sair um monte de lançamento errado que eu vou ter que refazer. Sim. Então, a responsabilidade na parametrização é grande, porque se para o sistema funcionar redondinho, eu tenho que parametrizar certo. Para o sistema fazer errado, basta eu cometer um errinho ali, ele vai contabilizar todas as notas de modo errado. tranquilo? Um exemplo que teve na empresa lá, nota de serviço, comissão venda direta da fábrica. Então, o veículo não entra para o estoque. Ela só passa pelo estoque, passa o chassi, o modelo do carro, tudo, mas não entra no estoque só para poder registrar depois a nota de comissão que a gente manda para a fábrica para receber a comissão, né? Foi uma venda direta. E na parametrização lá da emissão da nota de serviço, a gente colocou para calcular PIS e COFIS. Foram calculados, acho que do ano passado, de março até final do ano. Nossa! Daí, agora, nós fizemos todas as retificações da CETF. A retificação e dá-lhe fazer perdi-comp. daí fizeram perdi-comp e agora a gente está se acreditando do imposto pago lá, a maior nesses meses de janeiro, fevereiro, março e ainda mais um pouquinho de abril. Deu, sei lá, deu mais de 400 mil reais pago. Ainda bem que a perdi-comp de indevido ou a maior ela é bem tranquila de ser feita. Tem perdi-comp que é coisa assim, vou falar do meu jeito, é coisa do capeta mesmo. Exemplo, restituição de crédito do IPI. Ah, eu posso tomar crédito de IPI e acabar não utilizando e pedir de volta? Posso. Eu tenho que passar por toda validação dos livros, tudo isso dentro da perdi-comp. A perdi-comp fica gigantesca de preencher. Mas, então, cuidado em parametrizar sempre quando falarem para vocês de parametrização de sistema, seja ele qual for, vocês têm que redobrar a tensão. Então, vamos salvar aqui para ver se funcionou. Então, mapeamento salvo com sucesso. a gente pode dar um voltar aqui. Já dá para fazer? Não. O sistema forte, eles não aceitam contabilização de períodos em aberto. então, o que que a gente vai ter que fazer primeiro antes de fazer a rentabilização? Vai no fiscal. Vocês viram ali que o meu mês 2 já está fechado, né? Vou lá no mês 3, que é onde eu tenho minhas notas lançadas. Seleciono ele. Então, vou selecionar aqui a matriz. E a gente não vai entregar obrigação acessória, né? Bloqueio o período. Só clicar aqui. Bloqueio o período. Mês 3 inteiro foi bloqueado. Com isso, libera a contabilização. Bloquearam um bonitinho de vocês? Onde que vai o fiscal? Fiscal? Daí? Seleciona o período que você quer. Tá. Deixa eu abrir aqui de volta o meu período. Eu faço junto. Então, peraí, contábil. Então, estou lá no contábil. Vou migrar para o fiscal. Tá. Seleciono o fiscal. Aqui ele já puxou o mês 3, mas ele vai aparecer essa telinha para vocês, né? Certo. seleciono o mês que vocês têm as notas para contabilizar. Vai aqui no bloquear período. Por que que o meu não fez isso? Seleciono o mês. Ah, aqui. Mas ele... Tá. Só clicar em cima do cadeadinho aqui e ele entende como fechada. Deu certo. Ele já fecha saída e entrada junto? Tudo. Tá. Saída, entrada e impostos. Fiz isso. Fiz o bloqueio do período. Eu tenho que voltar na contabilidade. Então, voltei lá. Vou em contabilização automática fiscal. Aí sim eu posso vir aqui em nova. Ó, meu último período 31 de 3 de 2021. Vou selecionar o período que eu quero contabilizar. Matriz. Né? A gente só tem a matriz. Então, vou contabilizar 0103 2021. 31 03 2021. Feito? Dá um salvar. Olha que coisa estranha. Voltou aquela tela. exato. Eu deixei de propósito, tá? Porque faltou ali o parâmetro de compra de uso e consumo. Use e consumo. Teve um item que a gente lançou como uso e consumo. Lembra que eu falei para vocês lá no passado? Vamos colocar 21 2 1 1 5 6 lá, né? É 1 5 5 6 ou 2 5 5 6 É isso. E como que a gente contabiliza? Compra para uso e consumo? Depende. Depende da empresa. Por quê? Tem empresa que vai ter estoque de material de uso e consumo. Se não tiver despesa. se não tiver não fizer um controle então eu posso ter uma continha aqui de estoque material de uso e consumo geralmente é para a empresa maior que faz esse controle, né? No nosso caso despesa. Cadê? Custo despesa administrativa Lembrando a gente está trabalhando com um plano de conta simplificado Ah, eu poderia abrir uma despesa com material de uso e consumo? Posso sem problema nenhum mas não é o nosso foco agora, né? Despesa administrativa? Aham porque ela só tem essa conta no plano de conta simplificado ele traz só despesa administrativa despesa comercial e despesas financeiras tem outras despesas gerais ali Mas dá para para ser administrativa, né? O uso e consumo tem uma cara de administrativa E a contrapartida? Fornecedor? Pode ser fornecedor pode ser caixa ou banco depende do pagamento vou colocar como fornecedor Então fornecedor feito isso a gente volta aqui dá uma revisada vê se nenhuma operação a mais ficou faltando porque ele vai indicar tudo o que ficou faltando Ó Viram aqui em amarelinho? A gente teve um lançamento como código 1126 compra para utilização na prestação de serviços Vai depender da forma que a empresa trabalha posso contabilizar no estoque ou se ela não fizer o controle posso lançar direto no resultado Então daí no estoque a gente teria aqui material para uso na prestação de serviço ou Cadê? Grupo 3 Grupo 3 está chegando Ai, está porcaria acertei o botão errado Aqui a gente só tem esse esse grupo custo, produtos, mercaderias serviços vendidos e a gente lança em insumos Insumo utilizado na prestação de serviço e a contrapartida fornecedor Vou lá, dou um salvar E efetivamente ele vai finalizar Então contabilizado Quero conferir como é que eu posso conferir Vem aqui no balancete Posso conferir o período 0103 2021 3103 2021 Bom, em primeiro ele vai indicar lá se efetivamente contabilizou Vamos lá Quanto que a gente teve de mercadorias teve a máquina que a gente comprou né Então esses valores aqui a gente depois faz a conciliação com quem? Com o com o fiscal Se bateu com as notas fiscais Faz questão de escrever bem grande aqui, né versão acadêmica que é pra gente não poder usar Então a gente teve 1049 de receita teve alguns custinhos Aqui é só aquele item né do 126 e do 2556 o restante veio pra cá né estoque de mercadorias Difícil? Não, é só questão de parâmetros mesmo Só questão de parametrizar O principal tá lá no lançamento da nota Mas eu quero ver se saiu tudo certo melhor ferramenta que a gente tem livro diário e livro razão Livro diário nem tanto Razão se usa bastante Então a gente tá lá e quer ver que contabilizou em mercadorias Então a gente vai pegar essa conta mercadorias A gente vai lá no livro razão Então vamos lá 1 03 2021 a 3103 2021 Seleciono estoque de mercadorias e dou imprimir 31 do 2 Estou querendo demais também né Dou imprimir Fica numa letra bem grande né pra gente ver bem o que está acontecendo Então aqui a gente consegue ver as notas que a gente contabilizou Foram 3 notas? Eu acho que eu dei só 2 pra vocês lançarem Na verdade você lançou uma antes no Fabstor Ah isso É uma que a gente lançou São 3 mesmo Uma da BraMode uma da Tuban e uma da Imis Isso Teve uma que eu lancei como exemplo com vocês né Do primeral As outras duas Isso O fiscal então a contabilização é basicamente isso gente sem segredo nenhum Ah então vocês vão precisar fazer isso na prova? Vão Quando eu tiver na prova eu vou pedir pra vocês vou dar não claro que não vou trazer uma porrada de nota vou dar nota de entrada nota de saída porém claro que eu vou pedir pra vocês escriturarem com o CFOP diferente do que a gente parametrizou pra que vocês escriturem a nota e façam a integração pra ver se vocês pegaram tudo bonitinho se aprenderam se não aprenderam se ficou fácil se ficou difícil dúvidas perguntas questões errou alguma coisa errou a prova inteira professor errou alguma coisa errou a prova inteira é porque teoricamente se você errou alguma coisa você errou tudo né é não mas eu vou olhando parte a parte que vocês fizeram ah vocês erraram só lá na hora de lançar a nota então é feita é uma parte da nota né eu olho passo a passo não não sou 880 não ah vocês sabem disso vocês já tiveram já fizeram prova comigo a metodologia continua a mesma dúvidas perguntas questões hoje era curtinho aula que não adianta a gente entrar em folha dúvidas todas né professor enquanto não conhecer o sistema essa dúvida vai ser sempre não mas eu digo dessa contabilização não isso é tranquilo eu acho tranquilo o lançamento de nota contabilização querem que eu pegue mais nota para vocês treinarem sim professor eu acho que é interessante ter mais uma ou duas de entrada e saída não coloca muito produto que tem dois produtos cada nota tá bom porque o mais chato desse sistema ia ficar adicionando os produtinhos é a questão aí eu acho que é parametrizar ali por CFP ali na entrada na saída se fizer errado ali vai contabilizar errado vai contabilizar errado o lançamento lá é tranquilo então o lançamento é fácil ali que tá o segredo você fez certinho a tua contabilidade vai puxar lá do fiscal bonitinho aí a mesma coisa para o RH única coisa que o RH a gente tem muito mais detalhe que a gente tem muito mais evento numa folha de pagamento né mas a sistemática de pensamento é igual então ah quero contabilizar imposto de renda retido na fonte vou lá e crio débito e crédito ah o salário débito e crédito INSS então a funcionalidade é muito semelhante só que com muito mais detalhe por isso que eu deixei para ver na próxima aula com vocês começar o assunto de folha de pagamento isolado numa aula separada vocês já tiveram aula sobre folha né estamos tendo um pouco e já tivemos no semestre passado também em Canubia então já contabilizam a folha de cabo a rabo sobre alguns impostos entregam o Cefip não essas coisas fazem e-social não nossa e-social nossa coisa melhor nem se envolver muito é com o RH deixa o RH que sofre mas e se vocês montam o escritório de vocês vocês vão ter que saber verdade mas a gente não vai mexer com isso porque a gente não tem acesso aqui o sistema bloqueia a gente deixa eu mostrar para vocês então o outro exemplo não se esqueça dessa fórmula nunca jamais o dia que vocês menos esperarem vocês vão precisar deixa eu mostrar para vocês outro formato né é muito bonitinha aqui é o outro que eu tenho acesso né se eu tenho acesso não custa mostrar para que vocês venham vejam diferenças é bom que eu não acesso ele em casa e ele fica essa lentidão para começar então enquanto ele pensa em acessar a base de dados eu vou colocar o exercício amanhã para vocês tá que daí eu vou pegar a nota lá do escritório vou conversar meu cliente ele é tranquilo e daí eu mando para vocês com a instrução que vocês vão fazer daí fazem um mês diferente para vocês contabilizarem para vocês é lançarem contabilizarem e a gente vê se ficou bonitinho na próxima aula então para vocês verem como pode variar esse software que eu uso a configuração de contabilização está dentro do módulo fiscal que a gente fez lá no outro foi dentro do contábil né então integração contábil e aqui essa é uma vantagem que eu também prefiro nele ele me deixa contabilizar por CFOP ah eu posso contabilizar vários de várias formas um CFOP sim então por exemplo aqui ele já dá a opção de avista prazo sem bagamento a gente não usa tanto mas eu posso contabilizar aqui escolher tipo de produto qual seria a vantagem em relação àquela forma que a gente fez não teve um item que daria problema pra gente contabilizar que a gente teria que rever sempre que é o imobilizado sim daí você faz por produto eu posso selecionar qual categoria de imobilizado que eu crio é é isso que é mais eu acho que é o mais correto assim de sistemas né por por exemplo por espécie de imobilizado né por categoria de imobilizado eu crio aqui 1551 tipo de produto aí eu crio tipo veículos bacana ele vai contabilizar no veículo a única coisa quando eu lançar a nota eu vou ter que separar esse tipo de produto lá no nosso sistema por exemplo é imobilizado você vai ali veículo você põe lá é uma classe contábil de imobilizado e você põe a conta contábil daí a operação por exemplo lá na nota de entrada eu vou lá operação de entrada e coloco quais CFP's que eles podem utilizar na entrada então CFP de imobilizado CFP de consumo de despesa de estoque daí no estoque também separado lá em tributado substituição tributária mas daí é tipo assim cada item numa classe contábil ou numa classe tributável lá né ST não ST item do da boutique item do de departamento de novos entendeu então daí você não faz por CFP's você faz por classe tributável é e daí você deixa dentro daquela daquele módulo de compras os CFP's que a pessoa pode selecionar daí quem está lançando tem que tomar cuidado em selecionar os CFP's certo outra coisa vocês podem ver imposto a mesma coisa vai ser bem parecido ah mas eu estou mostrando para falar que um é melhor que o outro não só para mostrar que existem variações de como os sistemas são criados então a gente tem que prestar atenção na forma que ele pensa ou de que ele é tem que ser configurado para daí a gente botar ele para fazer a coisa correta se não dá errado se não vai dar besteira e daí o que eu falei para vocês pode ser tanto no módulo fiscal pode ser tanto no módulo contábil então nesse meu sistema a gente parametriza dentro do do fiscal mas na hora de contabilizar eu tenho obrigatoriamente que vim aqui integração módulo fiscal aí não muda muita coisa vai selecionar o período seleciona o que você quer que contabilize e põe contabilizar aí o processo é muito parecido então isso é só para exemplificar para vocês para não não ficarem só com com o forte na cabeça para ver que pode variar de sistema para sistema e variedade de sistema a gente tem muitos é uma pena que a gente não tem acesso a sistema de um RP completo que daí o pensamento muda um pouco a forma de como as coisas tramitam é um pouquinho mais complexa tranquilo gente já é mais curtinho mesmo tranquilo nada mesmo de dúvidas a dúvida sempre aparece na hora que a gente está executando o negócio vou deixar que eu vou então separar para surgir as dúvidas o Atawani me manda mensagem no fim de semana perguntando professor estou lançando nota como é que eu faço isso aí a gente fica pensando olha o que eu estou fazendo a pessoa podia estar assistindo TV jogando videogame dormindo fiz ela ficar lançando nota no fim de semana podia estar indo no parque né professor mas agora não dá nem é aconselhável gente porque o negócio está muito feio muito feio mesmo eu estou assim preocupadíssimo com a minha esposa ela está já no limite da carga de trabalho nunca nunca vi ela trabalhar tanto e ficar tão desgastada com a profissão dela e olha que ela ama o que ela faz ela ama ser enfermeira e está só o pó da gaita coitada não é fácil né não então uma sobrecarga muito grande gente muito a pressão está demais eu precisei ir no posto do Boa Vista ali professor semana passada dá para ver na cara dos enfermeiros que estão eles estão se arrastando estão se arrastando e o pior é que daí ainda eles são obrigados a escutar às vezes as pessoas falando acho que eu peguei porque eu fui em tal churrasco em tal festa pensa pensa vocês seria a mesma coisa vocês escutarem do do empresário ah eu fui multado porque eu saí com um caminhão sem nota você pensa pô gostava fazer certo agora sobra a bomba para mim arrumar é o que passa na cabeça deles né então é tá feio tá bem intenso e o pior que não dá para achar que ela tem um plano de saúde eu vou estar tranquila né tá tudo igual não tá tudo igual tudo igual porque ela tá pedindo vaga em hospital público porque não tem mais porque não tem mais ou minha esposa trabalha em um hospital público e um particular então ela vê antigamente particular era bem mais tranquilo hoje ele tá mais cheio do que o público tá tendo mais carga de trabalho do que o público triste mas um dia melhoraremos se Deus quiser né um dia voltaremos ao normal com certeza então tá gente vou postar então amanhã as notas aí a gente se encontra na semana que vem daí começando já a falar um pouquinho de folha como vocês já tiveram um cálculo de folha daí vai ser um pouquinho mais mais tranquilo da gente trabalhar beleza tá bom então professor encerramos um pouquinho mais cedo do que o normal boa noite você e os alunos então a semana de prova começa mesmo dia 28 de abril então só no final do mês ah tá uma beleza eles deixam aquele calendário pra gente ficar pensativo um pouquinho que data que é agora o que eu faço da minha vida não não tem mais tempo pra trabalhar com vocês tranquilo obrigado por já ter adiantado a pergunta lá pra Débora imagina valeu professor então boa noite boa noite André obrigada obrigada boa noite bom descanso pra vocês pra você também obrigada e aí